Marcel de Souza, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete, registrou a sua candidatura à vice-presidência do COBE, o Comitê Olímpico do Brasil. A eleição está marcada para acontecer no final de março e três candidatos estão concorrendo à vaga. Graduado em gestão esportiva, Marcel, que mora em Jundiaí, é médico radiologista integrante do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. É uma disputa muito difícil, porque é uma disputa que quebra o modelo. Os atletas estão tendo cada vez mais voz ativa, aliás, na sociedade, toda a legislação agora está promovendo que todos os segmentos tenham direito à voz, e não é diferente no esporte. No COBE, os atletas já têm um terço da Assembleia e tenta quebrar um modelo antigo que, sabe, para ser presidente do COBE, tinha que ser presidente de uma confederação. Após o afastamento de Carlos Arthur Nussmann, o COBE corre contra o tempo para voltar a ter o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Por conta da prisão do dirigente, a organização localizada na Suíça suspendeu o Comitê Brasileiro e cortou parte dos pagamentos feitos à entidade nacional. Uma das exigências para o fim da suspensão é uma reformulação do COBE. Por conta disso, a entidade brasileira decidiu marcar novas eleições para este ano. Eu consegui uma espécie de unanimidade entre os atletas para representá-los, o que para mim me enche de muita honra, né, porque todo mundo com quem eu conversei me apoiou, mas de muita responsabilidade, porque eu estou tentando quebrar uma coisa que realmente não acontece no esporte brasileiro. Marcel agora torce para ser o mais votado e assumir o posto de vice-presidente do COBE. A minha campanha prioriza mudanças técnicas, de treinamento, de educação do atleta, capacitação de treinador, coisas que eu tenho algumas ideias.